e fala galera do canal tudo bem aí com vocês mas como que vocês estão então hoje ó estamos aqui ó para mostrar para quem não conhece a cana-de-açúcar ó a qualidade dessa cana-de-açúcar olha para vocês verem um pouco aqui olha para vocês verem olha que bonito que está a cana-de-açúcar boa boa para beber aquela guarapa gelada guarapa gelada é uma delícia é bom também beber com abacaxi comenta aí quem já tomou guarapa com abacaxi e é bom também sem contar que é bom para fazer aquela rapadura quem já fez rapadura aí comenta aí aqui a gente já fez rapadura de mendoim rapadura de abroba aqui ó mas é isso galera deixa nos comentários aí é quem gostou do vídeo aí ó dá aquele super like aí comenta o vídeo aí ó escreve no canal aí aperta o sininho aí ó para receber todas as notificações aí ó é qualquer dia aí ó vou tá fazendo um caldo de cana aí ó no engenho é no engenho que tá com cento e poucos anos aí ó tá em pleno funcionamento esse engenho ainda qualquer dia aí vou postar o vídeo do engenho aí ó esse engenho aí ó esse engenho aí é o engenho que temos aqui né é 1885 bem antigo mesmo tocado a cavalo mas é isso galera fique todos com deus aí tem um abençoado dia aí ó só curtindo a natureza aí o cantos dos passarinhos aí ó não tem preço mas é isso galera fique todos com deus aí fui